A hembra é mala, essa hembra se dá, essa hembra não quer Não, papai, a Joana foi para a cidade do Roberto procurar ele Eu te garanto que a Lúcia não tinha mais intenções Ninguém me tira da cabeça que essa mulher está afim do Arthur, mas tudo bem Ela só vai terminar o que ela tiver que fazer com os alemães e depois não vai mais trabalhar com a gente Teresa, a Lúcia é minha amiga e eu quero que vocês se deem bem Precisa conhecê-la mais, tá? Por favor Tá bom, eu prometo que eu vou tentar me dar bem com essa mulhercinha Você a viu com o Roberto? Ela estava feliz? Estava sim, papai Mas se você pensar bem, foi melhor que ela não se casasse com você se não te amava o suficiente Tenho que ouvir a mesma coisa de quando você terminou com o Martin? A situação é parecida, não é? Eu não soube conquistá-la Não, não soube Não, não, não se trata disso Você fez tudo o que podia, papai Fez o que estava ao seu alcance Mas no coração a gente não anda Agora eu compreendo por que ela não aceitou ficar lá em casa quando você foi pra casa de campo E por que não tinha nenhuma pressa que nos casassemos É a mesma coisa que aconteceu com você tanto tempo com o Mariana Exatamente E como você vai com ele? Como ele se comportou? Muito bem, ainda está tentando consertar as coisas, mas eu ainda estou resistindo Ainda não consigo acreditar E, bom Agora não vou mais vê-lo Por quê? Papai, porque eu quero ficar com você Foi pra isso que eu voltei Porque eu te amo E vou ficar com você Ah, não Não, não, não De maneira nenhuma você vai faltar a seus compromissos de trabalho Eu vou ficar bem E você vai resolver esse assunto dos postos de saúde como combinou Ou a sua ajuda não era imprescindível para o Mariana Bom dia a todos Bom dia Oi, Aida Senhora de la Barreira Já que chegaram todos, podemos começar? Aham Bom, mas ainda está faltando mais alguém Meu marido e eu queremos que ele esteja presente e que nos acompanhe na assinatura Está bem Ah, olha só, ele está chegando aí Fernando, pode entrar Oi Bom dia a todos Bom dia Bom dia Claro O Fernando tem que estar presente porque sem o dinheiro dele vocês não poderiam comprar nada Felizmente, Rubens, eu conto com amigos leais e sinceros Olha, Fernando, eu estava aqui dizendo para esses senhores que graças a sua vida Com a sua generosidade, vamos poder comprar todas as ações deles Arthur, mas isso é um absurdo Vocês deveriam nos vender Absurdo é a maneira como vocês queriam roubar a Teresa e a mim Mas colocaram a corda no pescoço ao exigirem vender ou comprar Por isso... Senhor Almanza, nós temos muito prazer em saber que o senhor vai certificar como Arthur e eu compramos o resto do lua torquesa desses senhores Você vai ser a primeira a assinar a ida Aurora, você voltou Voltei porque o meu pai me mandou como mensageira dele para pedir a Joana que seja feliz Mas ela não vai ser mais feliz que eu tendo você ao meu lado Não, 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 não vai tão rápido Para começar, eu não vou ficar nesse hotel Por quê? Para não cair em tentação Mariano, parra! É sério O máximo que eu vou aceitar É que você me acompanhe ao casamento do Roberto e da Joana Doutora Muito obrigada De nada, obrigado Te agradeço, Fernando Não só não perdemos o negócio, como conseguimos dar uma lição naqueles três Olha, Fernando, muito obrigada Agora mesmo vamos assinar o contrato de compra e venda De todas as ações que você pagou para ficarem em seu nome Ai, Fernando, eu fico muito feliz que você seja o nosso sócio Preciso que você examine o meu coração Por quê? É porque cada vez que estou na sua frente Ele bate mais rápido Tá, Mariano Não acredita Vem cá Me dá a mão Viu? Viu? Acredita no que eu estou falando? Eu não percebi nenhuma alteração cardíaca Pois eu acho que está falhando no diagnóstico, doutora Olha Escuta bem, se concentra, por favor Para Olha só, Aurora Em outra ocasião eu te roubei um beijo e lembro que só te meti em problemas É, eu lembro disso Bom, mas não se preocupe, eu não vou fazer isso nunca mais Agora eu vou esperar pacientemente você me dar esse beijo Mas pensa bem Por que com esse beijo vai estar aceitando que somos namorados? E quanto tempo eu tenho para me decidir? A vida toda Porque estou disposto a te esperar sempre E seu tempo começa a correr a partir de agora Um Dois Três Não, Mariano Quatro Cinco Seis Mariano Então um brinde a nossa sociedade com o Fernando Um brinde porque agora nós temos um homem bom e leal como sócio Muito diferente daquele ninho de cobra de antes Ah, eu fico muito feliz Que essa sociedade que começa hoje faça vocês serem ainda mais amigos E traga muitas coisas boas para os três Saúde Saúde pelo meu irmão e amigo Saúde É mesmo uma falsa aquela mulher, é uma falsa Ficou com aquele sorriso o tempo todo por ter saído tudo do jeito que ela queria Ah, o Arthur e o Fernando também estavam muito satisfeitos Mas eu não vou me dar por vencida Alguma coisa eu vou fazer para que todos acordem e percebam quem é essa Teresa Ela é muito esperta e sabe se fazer de vítima Ai, tomara que seja muito, mas muito difícil vender os apartamentos do La Turquesa Eu achei melhor vir aqui conversar com você Porque a Lúcia chegou lá para trabalhar com o Arthur e eu não quero ficar perto dela Pelo contrário, Teresa Tem que ficar perto dela para se enturmar Você me prometeu, lembra? Eu não quero que o Arthur se sinta vigiado Eu até vou falar com a Lúcia, mas só quando eu estiver com você Olha, então se quiser, eu falo com ela e juntamos nós três hoje Não, eu não sei Olha, você lembra que a minha madrinha me ligou? Lembra que eu te contei que ela vai se casar? Lembro E fiquei surpresa porque ela não vai se casar com o pai da Aurora Se bem que um dia eu lembro que estávamos conversando sobre ele e o Roberto E deu para perceber que ela amava o Roberto Então eu fico feliz por ela Ah, é claro Mas para eu, o casamento dela, eu teria que viajar hoje à noite ou então amanhã bem cedinho? Não, não, amanhã vão trazer o meu vestido de noiva E eu queria que você estivesse aqui para me ver e dar a sua opinião Ai, que pena, mas olha, nós vamos fazer isso quando eu voltar Está feliz? Me fala, está tudo como você esperava? Ah, está Só que, sabe, teve um dia que o Fernando demorou para chegar e ele não atendia o celular E eu perguntei onde ele estava e ele ficou muito nervoso É sério? É Ele ficou irritado por eu perguntar e disse que eu estava controlando ele igual a mãe Olha só, não me leve a mal, tá? Mas a Oriana pressiona muito ele e nenhum homem, nenhum, gosta de se sentir vejeado Olha o que eu estou fazendo com o Arthur Estou dando para ele toda a minha confiança Mesmo ele estando com a Lúcia Você também tem que fazer isso Não pergunta nada nem onde ele vai, nem com quem Isso é o melhor Você acha? Uhum Obrigado, viu? Meu amor Oi Oi Vou deixar você sozinha com seu futuro esposo Eu posso tirar uma dúvida, senhorita? Pode, claro que sim Vamos então Amor, eu já volto, vou dar um telefonema Tá